Então, este é o 5-3-1, bloco 3, piso 5, apartamento 1, tem uma casa de banho de serviço. Aqui tem um quarto, com zona de closet que dá acesso à varanda. A varanda apanha o apartamento todo, por isso é espetacular. E aqui, o quarto, que dá também acesso às varandas. Aqui está o nosso suite, conseguimos fechar a porta, temos mais uma informação e temos a casa de banho da suite, com luz. Depois, aqui temos mais arrumação, aqui o outro quarto, com casa de banho completa e dos. Aqui temos outro quarto, também com acesso à varanda grande e aqui temos casa de banho com banheira. Aqui temos o quarto, também com casa de banho completa e dos e a suite, que agora sim dá para a outra varanda. que dá para o interior do bloco, portanto, para a praca. Ar-condicionado em todos os quartos, e aqui a sala. Portanto, a sala tem uma porta que permite fechar o acesso ao quarto. Portanto, e aqui temos a cozinha, por isso a sala é enorme, que tem um espaço para fazer a sala de jantar e a sala de estar. E aqui a varanda. com esta profundidade toda. Portanto, aqui temos a varanda. E aqui temos o acesso aos terraços, portanto, a escadinha. Aqui temos o torrasco comum, comum não, desculpe, privado. E aqui temos o acesso aos terraços. Dizemos o acesso ao corpo para fazer o corpo. E aqui temos o acesso ao corpo. Segundo o acesso ao corpo, para que eu estou aqui exprimindo o corpo. E aí, por favor, o acesso ao corpo, foi o acesso ao corpo.